Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022, aqui no canal, com a nossa sofrida e maravilhosa verdinha, né, onde a gente tira leite de pedra, e é isso aí pessoal, chegamos no GP do México, vai deixando um like, vai comentando, GP bacana, parte final, né, que é onde nós poderíamos ganhar algum presente, né, alguma coisa a mais da equipe, mas pelo jeito não vamos ganhar nada, né, só conseguimos mesmo atualizar tudo e mais um pouco, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, nós estamos com 153 pontos, né, total, quinto no piloto, sétimo no piloto e quinto em equipes, e nós estamos indo pra parte final, galera, né, então faltam quatro pra gente finalizar, né, México, Portugal, Brasil, Abu Dhabi, né, pistas bacanas aí, pra gente acelerar, pistas que eu gostei bastante de jogar, né, então vamos lá pessoal, é isso aqui, aqui é rápido, não tem nada pra gente, não tem novidade, a equipe não quer saber, quer ver o sofrimento, então vambora. Mostrar aqui o setup pra vocês, nós não conseguimos em nenhum momento entrar entre os 10 primeiros, tá, mas a gente tá na briga, na qualificação talvez dão, né, mas acho que na corrida a gente consegue aí uns pontinhos, tá. mostrar pra vocês, bem difícil adaptar o carro nessa pista, eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho, mas a gente vai tirar na raça. E aí Cara, já foi uma volta que eu não sei nem se eu vou conseguir fazer de novo, pra vocês terem uma ideia, eu usei muito overtake, né? E forcei muito no TL3, o último, e eu consegui fazer um 17,9, e eu já achei que ia ser difícil a gente fazer ao mesmo tempo, né? Mas a gente acertou na veia, cara, vai ser muito difícil, galera, baixar esse tempo aqui, tá? Ó, pra gente entrar no top 10 tem que fazer ali um 16,5, né? E abaixar 7,10, mas cara, se eu conseguir fazer o mesmo tempo, é sério, eu tô muito feliz, tá? A gente já passou pro Q2, tá? Olha a diferença, não foi tanta, né? Não foi tanta! É, novamente a gente faz mais, né? Foi 6,10. E aí 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 a gente não ia fazer muita coisa, né? Cadê o maluco do Tsunoda? Tá do lado, hein, galera? O pau vai comer. Vamos ver o grid, pessoal. Bem que a gente não foi pro Q3, né? Vamos ver a vergonha aí. A gente fez 1,17 e 2, tá? Quase dois... Arredonda aí, dois segundos, cara. Caramba. Ricardo na pole. Ah, não, é porque a certeza que o... Ou não, olha, é punição, é isso aí. Vamos ver se mais alguém foi punido aí. Não. Aí o pau vai comer. O japoneso tá bravo. Vamos embora. Nossa estratégia campeã. Não tem jeito, né? A gente pode fazer um 10,8 ou um 11,7. que ele até comenta que é melhor, tá? Mas eu não acredito muito, sabe? Tô achando que se a gente conseguir dar uma economizada, a gente para logo pra poder ir pra frente e depois segura, né? Tentar o ataque mais rápido possível. Senão fica longe pra gente buscar, né? E é isso, galera. Vamos lá. Vai ser aquele sofrimento gostoso. Chama a família, senta confortável, medição, cruza o dedo, que esse vídeo traga muita alegria nessa sexta-feira, né? E preparem vocês aí pro final de semana. Vambora! Fiquei preso aqui. Nossa, mãe! Difícil, hein? O Tumoda não queria ceder e eu tentando aqui de qualquer jeito. A gente tem que ser puxado pelo DRS, tá, pessoal? A gente nem consegue estar aqui na frente, tá? A gente está porque a gente é metido, tá? Ó, o carro está chicoteando ainda. Também desce, também desce. Eu vou tentar manter isso aqui. É o que dá pra fazer. O milagre é um ponto. Se a gente conseguir mais duas voltas, a gente vai ter que calcular muito bem a energia também. Cara, vai ser tudo no limite, tá? Vai ser tudo chato, sofrido, sangrento no limite, tá? Não vamos baixar de 70 isso aqui, tá, pessoal? Vamos baixar de 70 isso aqui, tá, pessoal? Vai ser só frenar de porte. Então, botamos aqui, então, não tem problema. Pra não gastar o traseiro, eu vou tentar frenar bem forte em linha reta, até pra carregar mais ele. Até a estratégia de pilotagem vai ser um pouco diferente, tá? Um pouquinho mais de pressão no pedal, tá? A gente vai precisar de bastante força aqui. Sobrevivemos. A primeira volta. Ah, peraí, cara! Babaco! Quem que é o Zé Ruela? Magnussen? Pô! Não cabe teu carro ali, meu irmão. O DRS está sendo ativado. Nessa volta, você pode usar o DRS... Vamos ter que liquidar agora, graças a um... O super piloto ali. A gente não pode perder esses dois décimos. Vamos. 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 Algumas informações sobre o álcool. Ele está com um problema no carro. Vai ficar lento. Tem que ser na frente. Tem que ser a turma da frente, não a de trás. Tá dando, galera. Tá dando, tá? A gente saiu um pouquinho da estratégia aqui do... Do RS mais tá dando. Eu vou acelerar isso aqui. Ih, boa. Deu. Será que não deu? Ah, não acredito, galera. Não acredito que ele não deu. Não acredito que não deu. Vou gastar tudo. Não acredito que não deu. Não acredito que ele não deu. Tchau. Não deu de novo galera, fiz uma tentativa desesperada aqui para a gente conseguir, mas não vai dar de novo, e agora a gente acabou tudo que a gente tinha, tudo que a gente tinha, acabou, burrice minha né, mas cara, era a forma de a gente manter um pontinho né. Tchau. Pô galera, merecia essa, essa, tô cansado já mano, eu mereci esse DRS cara, pô, eu não sei galera, cansei mano, pô, tô com essa cúmbia aqui tentando fazer milagre, não vai pôrra. Agora esquentei um monte para o meu traseiro, sei lá, é agora eu vou ter que abandonar, não tem mais energia, agora eu devo abrir para caramba. Fora que eu tô rico em combustível hein. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou carregar tudo para soltar aqui, agora vai ser assim, vou carregar tudo para soltar aqui para eles não abrirem tanto sabe. E aí Bem que eu não tenho mais nada, destruir a minha estratégia. E aí Se o Magnussen colasse em mim cara, só que ele tá de vermelho entendeu, valeu a pena a gente deixar ele passar, a gente ia ser puxado e vai que vai que ele consegue chegar lá na frente entendeu. Vamos ver, se a gente estiver atrasando o Magnussen, a gente deixa ele passar. E aí a gente vai tentando com a asa aberta e para ganhar um pouquinho de energia. O pneu vermelho, a gente está muito próximo deles, é um segundo e meio entendeu. Se ele dá uma reta a gente perceber que ele vai e a gente deixa. Está muito perigoso aqui, o carro está escorregando para caramba. Agora eu vou deixar, filhão. Se ele quiser passar. E aí você me puxa. Bora, vai lá, pode ir, pode ir. Não tenho nada. Pode ir. Vamos ver se a gente ganha uma asa na hora que ele entrar no boxe, tá. Vamos tentar colar nele até os boxes ali. Nicolas está nos boxes. Nicolas nos boxes. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus, desculpa Pia. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não posso fazer nada. não entrou não entrou Fia desculpa vamos ver se eu consigo ainda consegui e a gente vai enchendo aqui o eu acho que eu consegui isso a gente vai enchendo aqui o é a energia né porque caramba que corrida difícil cara uma conta aqui até o Willian está passando a gente ela encostou a gente agora o Willian galera eu vou fazer uma loucura tá acho que eu vou parar no boxe já não eles vão abrir muito de mim eu preciso da asa deles entendeu eu sei que eu tô parando antes eu sei disso mas eu vou fazer isso se eu der mais uma volta sem nada e com esse carro torto aqui o undercut deles vai fazer eu não nem consigo chegar perto da Mercedes vai que eu consigo perto da Mercedes com vermelho entendeu a gente dá uma economizada eu vou antecipar tá bom espero não que o mesmo azar dos Estados Unidos mas vamos lá quem sabe até uma uma Zinha menos ali na frente né vamos ver a galera onde é que tá tá passando a Mercedes agora olha aí ó olha a vergonha eu tô pensando em fazer uma estratégia do perdedor aqui eu tô pensando em fazer uma estratégia do perdedor aqui e deixar o Magnus aí passar a gente vai atrás e tenta atacar ele na parte final entendeu um carro bem carregado pneu de boa sabe porque eu pensei que a gente ia conseguir chegar lá no Hamilton a gente não vai conseguir e eles estão muito rápido então a cinco segundos tá então não tem como tá galera não a gente não tem como tá esse pneu mesmo que esse pneu a gente não chega lá então vamos fazer isso tá pode ir filho nem nem ó nem ia deixar ele já passou o nosso carro tá uma Kombi aqui cara e agora vamos marcar ele tá vou marcar ele combustível dá né combustível dá né tá vou marcar ele aqui e aí e aí no final a gente detona Beleza E aí 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 e eu quero esse pontinho tá galera eu vou conseguir não sei ele já ia passar a gente na moral ali já eu não precisei nem deixar Vamos ter que usar aqui na reta principal tá combustível vai dar sim quase sem de novo E aí 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 e ele tá ajudando a puxar o Hamilton hein eu acho que algum carro atrapalhando o Hamilton lá é uma é um golp é uma opinião E aí e aí nem vão precisar ligar aqui nossa ele com o pneu amarelo a retomada dele é absurda Tô tentando, tô tentando nossa o carro tá uma bosta vou tentar dar um salto tá dois e meio vou tentar dar um salto aqui tá posso ter errado hein foi mal precisava fazer isso errei a frenagem ali tente diminuir a diferença em relação ao carro à frente eles têm dois segundos de vantagem não vai dar hein Magnussen vai chegar de novo eu queria muito poder abrir asa agora estabilizou tá vendo tentei mas não deu agora a gente vai ter que manter essa fuga então vocês ficam ah você deveria ter passado dava para chegar no carro da frente dava nada agora a gente vai precisar se preparar para a fuga hein e aí 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 Tamo sim, tamo sim, consegui ó, tamo sim, vai tenta lá aí ó, se atrapalhar lá ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Só que daí eu me atrapalho na fremagem Droga, a gente vai ter que guardar agora hein A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.4 Segundos Última volta hein Última volta da corrida Em combustível para apenas uma volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa galera E aí 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 Deve ter ficado muito brabo, né? Aí por isso que ele deu ali na traseira ali, né? Pô, quase que eu abro. Puxa, galera. Talvez a história fosse diferente se eu conseguisse abrir asa. A gente ia ser puxado um pouco mais, né? Você vê que os detalhes ali, um pouquinho mais de energia, uma distração. Olha, não foi dois décimos que a gente ia ser puxado pela Mercedes. E a gente ia conseguir ser puxado por algumas voltas, sabe? Então, eu acho que o meu erro foi ali, sabe? O resto foi tudo na raça mesmo. O máximo que poderia ter chego, uma perfeição. Pô, deu tudo certo. Seria passar o Hamilton e o Ocum, né? Então, oitavo lugar daria. O carrinho inteiro. E é aí que eu liquidei tudo, né? Porque senão eu ia ficar muito pra trás. Aí valeu, porque eu liquidei tudo. Consegui abrir espaço do pessoal de trás. Depois eu consegui carregar, né? Com a ajuda do Magnussen. Ah, tá boa. Teve muitos erros. Isso aí, pra caramba. Carro difícil. Ó, eu já fiquei sem asa, né? E aí, a gente só chega pra finalizar. É, caramba. Mostrar aqui pra vocês o nosso companheiro e último, né? O milagre que a gente tá fazendo, né? Bateu. Um dezenove é a volta mais rápida. O carro tá uma bosta. É... Sétimo. Só que agora a gente ficou mais longe, né? Do Pérez e do Carlos Sainz. E o Russell tá chegando na gente ali, né? E quinto aqui, né? McLaren campeã de construtores. 150 pontos de diferença. Tem três agora. Portugal, Brasil e o... É, acho que não dá mesmo, né? Isso aí. Portugal, Brasil e Abu Dhabi, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pontinho mais suado da história. Deixa o like se eu mereci aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu. Fui.